Entrando, o princípio da consequência, é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje, é o seguinte, o que é esse princípio, o princípio da consequência, o que usar o princípio da consequência, qual é a relação entre o princípio da consequência e o 8 menos 4, a sua produtividade, a sua gestão do tempo, e como é que você aplica esse princípio realmente na prática. Primeiramente, vamos definir a palavra consequência. Consequência não é exatamente algo negativo. E é claro que, no ponto de vista de cada pessoa, de cada indivíduo, positivo e negativo são relativos. Depende da interpretação da pessoa em relação a uma situação. Mas, no caso, a palavra consequência não é algo negativo. Certo? A consequência é um resultado que a pessoa tem devido a uma ação que ela tomou. Então, por exemplo, você tomar uma decisão de ir numa festa com seus amigos. A consequência de você tomar essa decisão é que, se você for no bar com seus amigos, você é uma pessoa que normalmente consome álcool, a sua tendência é que você vai beber cerveja e você quer parar de beber cerveja. Então, tendencialmente, você vai se sentir motivado a beber cerveja, porque se você sair com seus amigos, seus amigos consomem cerveja, e aí você, tendencialmente, vai ter vontade também de beber cerveja. Então, a consequência é que você não irá conseguir manter o hábito de não beber cerveja. Isso é uma consequência. E, no seu ponto de vista, é algo negativo. Só que a consequência que eu estou falando aqui é a consequência no sentido negativo, realmente. Tem a consequência positiva? Tem. consequência no sentido de que você faz algo e você, tendencialmente, tem um resultado que, no seu ponto de vista, é um resultado positivo, um resultado satisfatório, um resultado que te realiza. Então, a consequência de você fazer exercícios físicos, a consequência de você se alimentar de forma saudável, a consequência de você se alongar, a consequência de você dormir bem é você ter energia. Então, a consequência dessas ações, desses hábitos, é mais energia. Então, você está tendo uma consequência positiva, porque com mais energia, você, tendencialmente, tem mais disposição, você tem mais foco, você consegue realizar mais, produzir mais ao longo do seu dia, o que gera mais produtividade e, consequentemente, mais resultados na sua vida, na área que você está realmente trabalhando, realizando aquelas tarefas, aquelas ações. Então, no caso, é um exemplo simples de uma consequência positiva. Só que, no caso do princípio da consequência que eu estou falando aqui, eu estou falando da consequência no sentido negativo, onde você vai interpretar a consequência como algo negativo. Porque, muitas vezes, a gente fala de recompensa. A recompensa, ela é um estímulo. Ela é um estímulo para algo positivo. Ela é um estímulo para que nós possamos o quê? Realizar. Para que nós possamos realizar uma ação, uma tarefa. O oposto de recompensa é a consequência. E consequência, normalmente, é vista como algo negativo. E, no nosso contexto aqui, eu estou trazendo também como algo negativo. O ato de você, às vezes, tirar da sua vida algo que você gosta bastante como forma de o quê? De te motivar a ir para a ação. Eu poderia usar o termo oposto de recompensa. É considerado a consequência, mas poderia ser punição ou alguma outra forma de linguagem também, alguma outra palavra. Então, o que é o princípio da consequência em si? Certo? Esse princípio, ele é chamado de princípio da consequência porque ele é um princípio que vai te ajudar a realmente ir para a ação. Então, é um princípio para te ajudar a vencer a procrastinação. Então, procrastinação é o ato de você adiar algo. Então, vamos supor que você está adiando realizar uma tarefa. Tem uma tarefa muito importante para você poder realizar o projeto que você precisa fazer. E você está adiando. Ah, não. Hoje eu não faço. Vamos deixar para amanhã. Aí, quando chega amanhã, vamos deixar para a semana que vem. Quando chega semana que vem, vamos deixar para o mês que vem. Isso acontece muitas vezes porque a pessoa ela estipulou um tempo longo demais para a entrega desse projeto. Sendo que ela consegue realizar em menos tempo. E aí, essa pessoa vai procrastinando. Ela vai empurrando essa tarefa, esse projeto para depois. Se ela utilizar o princípio da consequência, o que ela vai fazer? Ela vai definir esse projeto. Ela vai definir o quê? Se eu não fizer esse projeto hoje, eu vou colocar como consequência que eu não vou jogar videogame. Então, estou dando um exemplo que essa pessoa adora jogar videogame. Essa pessoa ama videogame. Essa pessoa gosta de jogar jogando videogame. Certo? É algo que ela sente prazer em fazer. É algo que é o quê? Uma recompensa para ela. E aí, como consequência, se ela não realizar aquela tarefa, aquele projeto, ela vai tirar o videogame. Ela mesma vai tirar o videogame da rotina dela naquele dia. Mas agora, se ela realizar, quando ela acabar o projeto, realmente realizar as tarefas, aí pode jogar videogame. Então, assim, o que é mais forte? Recompensa ou consequência? A recompensa, ela, você recebe aquilo se você fizer. Agora, na consequência, algo é tirado de você se você não fizer. A consequência tende a ser mais poderosa. por quê? Porque a perda, ela tende a ser mais forte do que o ganho. Você consegue perceber isso? O que você prefere? Ganhar mil reais ou você prefere não perder mil reais? Então, normalmente, as pessoas não gostam muito de perder. E é isso que faz esse princípio da consequência ser extremamente eficiente. se eu não vou fazer, eu vou acabar perdendo a oportunidade de fazer isso que eu gosto. E é claro que vai exigir um comprometimento da pessoa também. porque se ela disse, olha, se eu não fizer isso e se eu não fizer isso e burlar, então, no exemplo que eu trouxe, se a pessoa falar assim, eu não vou jogar videogame se eu não fizer esse projeto. Se eu não fizer esse projeto, eu não vou jogar videogame. Nesse caso, se eu não fizer, se eu não fizer esse projeto, eu vou tirar o videogame hoje, eu não vou jogar videogame hoje. E aí, a pessoa não faz o projeto e depois joga videogame. Então, ela não aplicou o princípio. Tá? Então, a questão é, ou ela faz o projeto e ela pode jogar videogame. E ela não faz o projeto. E ela define realmente ali que ela vai fazer o projeto, mas ela não faz o projeto e depois joga videogame. E aí, nesse caso, você não aplicou o princípio. Tá? Então, é importante você ter esse compromisso com você mesmo. Então, não se trata se trata de você ter esse compromisso com você mesmo. Não é só definir, mas sim aplicar na prática o princípio da consequência. E onde é que o princípio da consequência se encaixa? No 8 menos 4, né? Onde é que ele se encaixa no 8 menos 4? Então, você quer atingir o 8 menos 4. Você quer fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito. Para você poder fazer isso, você precisa claro, ter toda a estrutura que já foi compartilhada com você. Toda a estrutura de planejamento, de organização, toda a questão de gestão de tarefas. A gente entra na parte de otimizar essas tarefas. O princípio da consequência é uma forma de você otimizar essas tarefas no sentido, assim, de você estar lidando com os inimigos que, no caso, é a procrastinação. Então, no caso, a consequência, então, no caso, a procrastinação através do princípio da consequência, ela consegue ser vencida. É claro que a utilização dos outros princípios também são muito bem-vindas. Inclusive, o princípio da recompensa, trabalhando junto com o princípio da consequência. eu acho que é surreal os dois princípios estarem trabalhando juntos para que você consiga atingir o 8 menos 4. mas agora é o seguinte, qual que é a relação entre o 8 menos 4? por que esse princípio é responsável por gerar produtividade para você? O que diferencia esse princípio de outros princípios? Então, você tem claro, você utilizou a gestão de tarefas, você gerenciou suas tarefas, você sabe o que você quer e tal, todo o processo que eu já compartilhei, todos os princípios que foram compartilhados e aportados anteriormente. E você tem clareza de tudo isso. Então, vamos entender o seguinte, tem uma tarefa no seu dia que você quer fazer ela em 4 horas, uma tarefa que levaria 8 horas e você quer fazer ela em 4. Só que, você só quer fazer ela em 4, mas você não quer fazer a tarefa em si. você não está com vontade de fazer aquela tarefa. E é uma tarefa importante, é uma tarefa que faz parte das suas prioridades, é uma tarefa que é responsável por fazer você ir em direção ao seu objetivo. Então, assim, toda a sua volta, todos os princípios dizem que você tem que fazer aquela tarefa. É importante você fazer aquela tarefa. E aí, você não quer fazer. Aí, entra o princípio da consequência. E aí, o que você faz? Você vai definir, você já tem claro a tarefa que você não quer fazer. E você vai pensar assim, olha, se eu não fizer essa tarefa agora, você pensa numa coisa que você gosta muito de fazer. E que, quando você chega na sua casa ou que quando chega a noite, você vai tirar. Ou seja, você não vai fazer. Então, por exemplo, na sua rotina tem hábitos que você tem, tem coisas que você gosta de fazer. Então, vamos supor que chegou a sexta-feira e normalmente, uma vez por mês, na primeira semana do mês, você gosta de comer pizza. E aí, é justamente nesse dia que você está. Você não quer realizar aquela tarefa. É sexta-feira, primeira sexta-feira do mês e é o dia que normalmente você sai para poder comer uma pizza. pizza que você adora, no lugar que você gosta. E aí, você pensa assim, olha, se eu não fizer essa tarefa, eu não vou comer pizza hoje. Ou seja, você está dando para você uma consequência se você não tomar aquela ação. Se você não fizer aquilo que... Se você não fizer aquilo. Isso é algo muito importante. Se você não fizer aquilo, você vai se dar essa punição. Só que, repetindo o que eu falei anteriormente, não burla. Se você disse que se eu não realizar essa tarefa, eu não vou comer pizza. Se você não fizer a tarefa, não vai comer pizza. Então, seja franco com você mesmo porque senão você não vai estar utilizando o princípio da consequência. O princípio da consequência, é claro, não fiz aquilo que precisava fazer, não produzir, não vou ter o direito de ter aquela recompensa que eu gosto. então, aquilo é tirado de você. Você percebe como é que o princípio da recompensa e o princípio da consequência, eles trabalham juntos? Porque na consequência, você tem claro o que você gosta. Você tem claro o que você ama. agora, no princípio da consequência, aquilo que você ama, aquilo que você gosta, aquela recompensa tirada de você. Isso é algo muito importante, isso é algo fundamental. E aí, como você define de uma maneira clara estratégica que se eu não fizer essa tarefa, eu vou perder algo que eu gosto bastante, aquilo vai te motivar o que? A fazer, a ir para a ação. Ou seja, você mesmo está fazendo com que você mantenha a sua disciplina para poder realizar. a tarefa que você precisa realizar. Agora, se você realizar a tarefa, ok, no final da tarde você vai fazer aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você deve não fazer e você produziu. Então, a relação entre o princípio da consequência e o princípio, o princípio da consequência para você poder ir em direção a 8 menos 4, é claro, ele é um princípio que vai te motivar a ir para a ação. O princípio da consequência é um princípio que vai te motivar a ir para a ação. Ele não é um princípio que é um princípio de produtividade massiva como os outros princípios de bloco de foco pleno e tal. Não. Ele é um princípio para te motivar a ir para a ação. Assim como o princípio da recompensa. Assim como os outros princípios. Então, quando a gente fala de procrastinação, normalmente a gente fala de princípios que tendencialmente vão te motivar a ir para a ação. É meio que você sair da inércia. Tá? Porque assim, se você não fizer, como é que você vai atingir o 8 menos 4? Como é que você vai produzir? Então, pelo menos uma ação. Então, toda vez que você tiver uma tarefa para você poder realizar no seu dia a dia e você não quer realizar, não quero levantar às 5 horas da manhã, não quero comer salada ao invés de arroz, não quero ir para a academia, não quero fazer exercício físico, não quero me deitar às 10 horas, não quero ler um livro. Pensa. Se eu não fizer isso, o que eu vou tirar da minha rotina que eu gosto bastante? Ou, além do que você pode tirar da sua rotina algo que você goste, se você não fizer aquilo que você se propôs a fazer, algo que você precisa fazer para, porque vai te levar em direção ao seu objetivo, é interessante você pensar também que tudo tem consequência. se você decide fazer exercício, você vai ter consequência. Se você não decide, você também vai ter consequência. Se você decide acordar às 5 horas da manhã, você vai ter consequência. Se você não decide acordar às 5 horas da manhã, você também tem consequência. Se você acordar, você tem consequência. Se você não acordar, você também tem consequência. Então é interessante você ter clareza disso Ter consciência disso Na realização da sua tarefa Na realização dos seus hábitos Naquilo que você pretende aplicar esse princípio Porque assim, se eu não fizer exercício físico O que vai acontecer comigo? Eu não vou ter tanta disposição Igual eu tenho agora Eu não vou estar cuidando da minha saúde Realmente Isso pode ser um problema Então é interessante você pensar nisso Antes de tomar uma determinada decisão Porque assim, querer fazer algo Tem uma consequência Não fazer também tem uma consequência Ir para a ação tem consequência Mas não ir para a ação tem uma consequência E normalmente a inércia Ou não ir para a ação É uma consequência maior ainda Ficar parado é uma consequência maior ainda Então o princípio da consequência É um princípio para você poder ir para a ação Você fazer algo Em relação Porque você entende que O que adianta fazer planejamento O que adianta fazer um planejamento organizado Estruturado Organizar as tarefas Numa ordem de prioridade O que adianta fazer tudo isso Se quando chegar o momento de fazer a tarefa Você não quer fazer E aí que surge esse princípio Para dar um empurrão Dar uma motivação Para você poder fazer Foco na solução Não no problema Mas agora Como é que você aplica esse princípio Então eu vou trazer alguns exemplos Aqui em práticos Para você poder implementar Esse princípio aí No seu dia a dia Para as tarefas Para as atividades Para os compromissos Para os projetos Ou até mesmo para os hábitos Para os vícios Para aquilo que você quer mudar Na sua vida Para aquilo que você está procrastinando O primeiro passo Para você poder Aplicar O princípio da consequência É você Entrar no seu bloco de notas Então se você ainda não tem instalado O aplicativo Google Keep Instale ele Instale ele Ao você instalar o Google Keep Você vai criar Uma nova nota Essa nova nota A gente vai chamar ela de Consequência E aí O que eu quero que você faça agora Você vai encaminhar Para essa sua lista de consequência Todas 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 As tarefas As tarefas Os projetos Aquilo que você Os compromissos As atividades Que você deseja colocar Que você deseja utilizar O princípio da consequência Todas Então assim, eu recomendo que você anote todas Mas se você não quiser anotar todas, está tudo bem Mas eu recomendo que você anote todas Porque é interessante você saber qual a consequência Se você não fizer determinadas tarefas Mas se você não quiser fazer isso, anotar todas Pelo menos anote as tarefas que para você são as mais importantes Então as suas prioridades é importante que você anote Então anote todas as tarefas da sua lista Então todas as tarefas que estão lá no seu planejamento Planejamento, você anota aí nas consequências Obviamente você vai anotar conforme está lá no seu planejamento Que normalmente é uma ordem de prioridade Então se você não for anotar todas, pelo menos anote as que são as suas prioridades Eu anoto geral ou anoto do dia Bom, se surgirem tarefas novas ao longo do seu dia Você pode anotar na sua lista de consequências Nessa pasta aí de consequências Nessa nota nova de consequências Na frente Na frente de cada nota Você vai anotar uma consequência Daquela tarefa Então por exemplo Então por exemplo Vamos supor Agora eu vou dar vários exemplos Então vamos lá Vamos supor que a primeira tarefa da sua lista aí que você anotou A sua lista aí de consequências A primeira tarefa que você anotou É Escrever um artigo É isso Essa é a primeira coisa Você precisa fazer Você precisa escrever um artigo Na frente Dessa tarefa Você coloca um risquinho A consequência que você gostaria de se dar é Não vou assistir A série The Walking Dead Que é uma série Vamos supor que essa pessoa ama essa série The Walking Dead E aí eu não vou assistir um episódio da série The Walking Dead hoje Que eu gosto tanto Se eu não escrever esse artigo E aí você Cumpre isso Se você não fizer Se você não escrever o artigo Você não vai assistir a série The Walking Dead E agora gente Eu vou trazer pra você Alguns exemplos De De coisas De atividades Que normalmente são prazerosas Que as pessoas gostam de fazer E que Pode te ajudar Na hora de você definir A consequência Aquilo que você vai tirar Se você não realizar aquela tarefa Aquela atividade Então vamos lá Assistir série Assistir filme Netflix Amazon Prime HBO Série Filme Desenho Aquilo que você gosta de assistir Não assistir aquele canal No Youtube Que você gosta Não ouvir música Se é uma coisa que você gosta Não ouvir música Sair com os amigos Ler um livro Tem pessoas que ainda gostam De ler livros São apaixonados Por ler livros Querem saber O que está acontecendo ali Ler livros Não comer Um biscoito Que você gosta Um chocolate Que você gosta Não comer a pizza Não sair pra jantar Não encontrar com a pessoa Ou com as pessoas Que você gosta Não jogar videogame Não jogar joguinhos No celular Não viajar Não tocar um instrumento musical Que você gosta Não ir pra festa Pra balada Pro lugar onde você gostaria Muito de ir No show de um cantor Específico Então assim São exemplos E devem existir Outros variados Tipos de exemplo Esse é um processo De autoconhecimento Que você tem que entender O que você gosta O que você ama fazer Quais as atividades Que te dão prazer E aí na frente De cada tarefa Você decide Eu não vou fazer isso Se eu não fizer Essa tarefa Se eu não fizer Essa tarefa Eu não vou fazer isso De preferência Hoje Então por exemplo Você gosta muito De ouvir música Certo Ouvir música Você é apaixonado Com ouvir música Você adora Pegar Do celular E ouvir música Com o fone Com o fone De ouvir E tal Só que você Precisa estudar Se você não estudar Por pelo menos Uma hora Aquilo que você Precisa estudar Se anota Eu não vou ouvir música Agora Agora se você estudar Depois de uma hora Você faz uma pausa E você pode ouvir música É interessante Gente Você alinhar O princípio Da recompensa Com o princípio Da consequência Tá Então Por exemplo Você pode aproveitar O princípio Da recompensa Se você fizer algo Você Se você Fizer aquela tarefa Porque normalmente Você faz No princípio Da recompensa Uma lista Se você fizer algo Se você fizer aquela tarefa Você vai receber A recompensa E aí No caso da consequência Você tira Essa recompensa Que você anotou Na sua lista De recompensa Então na lista De consequência Você tendencialmente Vai procurar Tirar isso Da sua lista Tá certo? Gente Essa foi a nossa aula de hoje Espero que você tenha gostado E eu te vejo Na próxima aula Um grande abraço